A noite vai se pôr De tudo vai rolar Certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada a vitória rompemos Canto o biquíni se clara Sinto por dentro a força vibrante Certo que as pessoas querem ser Certo que as pessoas querem ser Vem a ver com seu Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Pra lanchegada a vitória rompemos Certo que as pessoas querem ser 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 Certo de um sinal Certo que as pessoas querem ser Certo que as pessoas querem ser A vida te lembra de todo pra ver